Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre esse cartão aqui. Esse é o cartão Mastercard Platinum do banco original. Recentemente, o banco liberou o upgrade do cartão da variante Gold para este variante Platinum e ainda dobrou o valor do limite. Muito bom, né, gente? E o melhor de tudo é que ainda consegui um ano de anuidade grátis. O cartão oferece todos os benefícios do Gold, mas os benefícios exclusivos do Platinum. Continue assistindo esse vídeo e saia mais sobre o cartão Mastercard Platinum do banco original. Mas antes de continuar, aproveita esse momento para curtir e compartilhar esse vídeo com seus amigos. E se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva para ajudar a nossa comunidade a crescer. E não deixe de ativar o sininho das notificações, pois assim você será avisado quando tiver vídeo novo no canal. Então, pessoas, aqui está o cartão Mastercard Platinum do banco original. Ele já segue a tendência minimalista dos cartões Mastercard. As informações com números do cartão foram para a parte de trás. Isso entrega mais segurança e praticidade para os clientes. O cartão já conta com a tecnologia de pagamento por aproximação contactless, permitindo o pagamento por aproximação. O plástico vê esse folder, onde traz algumas informações sobre utilização, desbloqueio e contratação de serviços adicionais. O Mastercard Platinum do banco original também conta com dinheiro de volta. O cliente pode ter até 1% de cashback em todas as compras e conta ainda com os benefícios do Mastercard Platinum, como seguro viagem, Mastercard Platinum com sede, entre outros. Tem também descontos exclusivos em várias marcas varejistas famosas. Também é possível personalizar até 5 cartões virtuais para compras na internet. Além disso, o cliente pode ter até 5 cartões adicionais com isenção de anuidade, de acordo com o gasto ou valor investido. Muito bom, né gente? Outra coisa bem interessante é que o cartão de variante Platinum é o que oferece um percentual melhor de cashback. Na verdade, é até melhor do que o Black, nesse quesito. Por exemplo, se o cliente gastar com Platinum R$ 8.000, tem um valor de R$ 80 de volta, o que equivale a 1%. Já o cartão Black, gastando os mesmos R$ 8.000, devolve R$ 60 de volta, equivalente a 0,75%. Mas com o cartão de variante Black, o cliente pode chegar até 1,5% de cashback, se o gasto for superior a R$ 10.000 por mês. Já o cartão Platinum, o máximo que pode chegar é 1% de cashback. O cartão Platinum tem anuidade de R$ 504 por ano, divididos em 12 parcelas de R$ 42. Mas no meu caso, como foi um upgrade do Gold, então eu consegui isenção de anuidade no primeiro ano. E depois disso, dá para continuar com isenção se os gastos mensais for superior a R$ 5.000. O bacana, gente, é que quando o banco me ofereceu esse cartão, também aumentou meu limite de R$ 6.000 para R$ 12.000. Na verdade, esse aumento até me surpreendeu, pois fazia um tempão que o banco não atualizava o limite. Muito bom, né, gente? Quem tiver interesse em ter esse cartão, saiba que primeiramente é preciso abrir uma conta no banco. E depois disso, aguardar a análise. Assim que for aprovado, o cartão chega gratuitamente na casa do cliente. E o melhor desse banco é que ele é o único dos digitais a ter um agente, onde você pode entrar em contato e tirar suas dúvidas. No aplicativo do banco aparece o nome e o número do telefone do seu agente. É só perguntar no chat. Muito bom, né, gente? Aqui na descrição do vídeo, vou deixar o link que vai te direcionar direto para o site oficial do banco. Lá você poderá tirar todas as dúvidas e, em seguida, baixar o app e abrir sua conta tranquilamente. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.